Salve, salve, Matias! Como é que cês tão? Cês tão bão ou solto? Chegamos aqui com mais um vídeo insano da Red Canis E pra participar desse vídeo, está comigo aqui, Samira Close Hello, hello, hello gatinhas e gatinhos! Hoje é um dia de bebedeira, o que você já vai descobrir Exatamente! E aqui, deste lado, agora a Ingrid Barbie E aí, calangada! Como é que cês tão? E agora é a hora... Fuma, Dani! E aí, gente, tudo bem? Falaram que vai ser bebida! E da Samira Close! Curtir! Curtir! Adorei! Bora! E agora, participação especial no vídeo de hoje Ele, o Rei Dacau! One! Head! Bora, Tomás! Tá bom, então galera, como vai funcionar? Esse daqui, ó, é o bar do Caizeira! A gente tem diversas bebidas aqui A gente tem aqui suco de soja, um pêssego Temos aqui um refrigerante de tutti-frutti, refrigerante de cola, um energético de manga, energético de chá verde, um energético de tangerina, uma água de coco e um energético comum Meu Deus! Tem bastante coisa! Vou sair daqui correndo, pulando, um energético Taurina em dia! E como que a gente vai fazer? Eu vou misturar algumas bebidas nos copos dos participantes Você vai fazer o que? Misturar as bebidas nos copos dos participantes Misturar! Misturar! Misturar a bebida nos copos dos participantes E eles vão ter que descobrir quais as bebidas que foram misturadas nos copos dos participantes Cara, eu tô mandando muito bem nos participantes Os participantes, eu curti muito Então eu quero ver como é que vai funcionar esse negócio aqui A gente vai fazer duplinha Ou se a gente vai fazer cada um por si O que vocês preferem? Duplinha 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 Então eu já tô formada as duplas aqui já Você vai ser o... Eu vou ser o bartender Bora começar então? Bora Tira o parão aí pra ver quem vai começar aqui, ó Pá, eu ganho! E ímpar você perde! Não, eu sempre sei Eu esqueço o ímpar ganho, pá Eu esqueço Eu esqueço Vai, moleque Vai Eu quero par Tudo fraco Par Eu quero ímpar Então vamos, um, dois, três e... Quem ordena assim? Não é? Só passou a barca Pô, também deixa eu não deixar nenhum... Vai, par Ímpar Vai Deu par Deu! Você quer começar jogando ou vai começar deles? Começam dois Começam Deixa eles começar Começam, vai Fortecia Então beleza Quem que vai começar de vocês dois aqui? Eu acho que ladies first Ladies first Vou preparar a sua bebida Pode ajudar, amiguinha Não pode ajudar, amiguinha Não pode Não pode Olha o mando Vamos pegar aqui O mando da irmã Ô, Glória É melhor Olha pra trás Olha pra trás Não pode Vamos pegar esse daqui Bota um suquinho de pitanga Isso Ela tem que beber de costas pra não virar e ver as paradas Beba e fale o que tem aí, são dois drinks misturados Dois só, né? Dois só Eu nem sei o que é Eu nem sei o que é É gostoso, hein? É de tangilina É de tangilina Tá bom? É de tangilina Olha a cor Palavra lançado Cheira Cheira Degustadora de refrigerantes De pêssego Errou Eu nem sei se tinha pêssego Errou Mas tinha Tinha? O que que era? Era, na verdade, cola com o nosso chá verde Ah, é verdade Tem cheiro Ah De pêssego É um corpo de pêssego com maçã verde Nada, nada Eu tô pra fora Não, a gente tá pra ele Eu tô pra ele Eu tô pra ele Eu tô pra ele Pra Dani Esse daqui Meu Deus Boa Um pouquinho desse E vamos pra mais um aqui São três, não é só dois não? Só dois Calma, calma Olha só Esse daqui é bom Esse aqui também é bom Nossa, covardia com a minha amiga Nossa, tá ótimo esse drink Tá excelente Pensa uma cachaça Pensa no quarto de coco Que isso, gente? Olha o cheiro e o rosto Não, só que pode ser Sou meliê Baladar afudado Sou meliê? Essa língua nervosa O que é? O pêssego deve passar muito longe Meu amigo, Dani Parabéns Vamos lá Vamos preparar aqui 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 Pra ele É bonita? Passinho também Passinho 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 Olha a cor, hein? Para, hein? Eu não confundi Eu não confundi com esse aqui Esse menino é esperto Eu não confundi ele Ele não conhece refrigerante Nossa, verdade, né? Não pode Não Ele não tá refrigerante Ele não tá refrigerante Mas agora já foi Pelo som que fez o bagulho aqui Então vai Quero ver se acerta Vai, Worms Tomou um golinho Energético Calma Ô, louco Os caras são muito bons Os caras são muito bons Os caras são muito bons Parabéns Você acertou Só que não Não É manga É manga Ah Parecia louco Parecia a peça É Eu falei que a gente roubou um dia Eu falei Vamos lá Vamos lá Vou pegar logo esse daqui Achei bonito Hum Vou botar um pouquinho Vai devagado Bota um pouquinho E vamos agora Com isso aqui Será que vem aí ou não vem? Será que vem? Vamos dar mais um pouquinho? Vai ser a uva Vai ser a uva Vai ser a uva Não Visualiza a cor Eu já visualizei Não me jogo aqui não 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 Pelo que eu não tomo energético Mas Hum Tá gostoso pelo jeito né? Ela tá tomando assim Tem energético Tem aquele verde Hum Que parece maçã verde Aham Sei lá Alguma cor de cola com maçã verde Hum Foi por pouco Samira É o suco É o tutti frutti E maçã verde Quase maçã verde foi o meu Mas foi bem Não Foi bem Valeu Foi bem Agora agora Estamos com o Kate 1 a 0 1 a 0 E a gente vai já Pra próxima rodada Pra próxima rodada E vamos ver Qual que é a próxima rodada? A próxima rodada eu acho que a gente vai fazer o seguinte O empato ou ganha né? É É o empato ou ganha É tipo vale tudo Tá E a gente vai fazer Eu vou botar 3 sabores Nossa Não dá cara Só que A gente vai fazer A dupla vai beber o copo pra vocês juntos tentar descobrir os 3 sabores Ah ok Beleza? Ok Então vamos lá E agora vamos botar 3 sabores e a dupla vai tentar acertar Eita Essa já secou Essa já secou É porque é muito gás Não tem fome Desculpa Aoe E vira Não Vocês tem alguma opção de vocês aqui? Vamos botar Vocês gostariam de ajudar? Vamos botar Vamos botar Tá bom Já escolhi um aqui Cada um escolhe um hein Botou um pouquinho Põe aí Não Mas só esse golinho aliado Ae Agora eu vou escolher aqui ó Ah deixa eu Dá Você é fácil Não Mas tá bem Tá bem Bom Agora Minhas aliadas vocês podem testar isso Eu acho que a gente pode virar porque já tá tudo mexido Deixa eu ver Hum Não Acho que não Vamos lá Visualizando a cor Antes de mexer Tem bastante amarelo Ou então vamos virar pra... Só fica olhando Só fica olhando E eu acho que tem Tem cor de laranja eu acho também Porque tá muito amarelo Você tem três bebidas Pessão 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 Um Um Pessoal Um Pêssego Laranja Eu chutaria um sódio Pode ser Errado Que pena Alguma coisa que o pêssego e a sódio é uma mesma coisa né Mas tínhamos aqui manga com tangerina e água de coco Nossa senhora Nada a ver Pelo amor de deus Mas agora é a hora da revanche de vocês Eu quero que vocês acertarem que tem nada a ver Vai lá Nossa Vira de costa Vira de costa E agora A gente pode optar ou não É Agora vocês cada um de nós vai escolher um aqui pra misturar Pode começar Vai escolher o que vocês quiseram Tá bom Tá bom Tá bom Calma aí Vamos iniciando Pode tirar? Não Tchau E aí a gente põe esse correto? É Nossa essa bebida aqui vai ficar muito boa Já tô com inveja dele já E temos aqui esse daqui Esse daqui acho que é pra dar aquele tchum né Pra dar aquele splash Esse Pra dar aquela 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 motivada Ah Mas daí é muitas opções Ai o paladar Ei para de olhar aqui Não olha não É tá muito espetinho É É É É É você ouviu Tem três coisas aqui? Tem Três coisas Caraca mas eu tô ouvindo Prato que sou ouvindo Prato que sou ouvindo Ah mano não toma bagulho Não mas também Toma bagulho o que? Nossa É que é meio sem gosto esse O Tutti Frutti Será que é água? Será que é água de coco? Então Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Resposta é a primeira Ele tá olhando Dá uma Tutti Frutti Daí tem o bagulho da esquerda O energético normal Aham E tem Pode olhar Vai então Deve ter botado Deve ter botado Bem pouquinho de outro Não pode Tem que falar Vai 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 Vamos colocar o de frangerina Errooo Amore É água de coco É É Eu acertei É Então Nós ganhamos por você É É É É É É brudinho energético de fogo já previamos muito e vamos agora para a prenda de ingrid barbie de uma rede aqui nesse canal maravilhoso que nem gosta de soar as pessoas não é mesmo não ava temos a pisa que maravilhosa vocês de 1 a 22 vocês vão escolher um número que número vocês vão escolher a liga dona da da dona da sorte o quadro é dono do azar para esse canal eu pago todas as prendas então vai lá em 14 14 que o seu número da sorte deixa eu ver aqui 14 tomar um litro de água ao menor tempo possível ainda mais para desintoxicar de todos os corantes aqui e tal não vai tomar um litro de água e tudo já vamos lá preparar esse litrão de água para eles então vamos lá agora já estamos aqui com os litrão preparadaço eu quero ver o que eu achei fácil 321 da lei não se afogar em gente pelo menor tempo possível água é bom para hidratar a índia pensa na pele o anreda está indo bem é verdade o chão chega tá crescendo que venha com saúde cara é mentira quando eu vou conseguir um litro de água descansa calma tranquilo meu amigo será que ele vai conseguir o anreda você vai explodir suas células para você que tem infecção urinária passa aqui como a nossa melhor renda beba um litro e meio de água e cai para trás e respira eu preciso do meu cartão para jogar ffcs meu deus oi quase vai faltar só um pouquinho meu amigo agora tem uma foto na hora mano você mandou muito bem cara cara desafia com o que eu pergunto já que eu não consigo beber tudo então é isso que eu sou aqui ensopado de água eu te dar a ver com nada para terminar esse vídeo pedi para você humildemente deixar o seu like são monstros se inscreve no canal comenta aí se você gostou comenta aí se você concorda com esse castigo levei tá eu concordo você concorda né para pagar o fogo tem seu rato é isso aí galera muito obrigado beijo meu chão tchau